Uma pop! E aí, pessoal, que tal abrir essa pop com a gente? Agora é a nossa vez! Mais uma vez, pessoal, vamos repetir o ritmo da pop! Legal! Conseguimos! Uma pop! Que tal ajudar a gente a abrir a pop? Mais uma vez! E mais conseguimos! E aí, pessoal! E aí, pessoal!